A arquitetura do sono, as melhores opções de produtos para a sua saúde. E se você cuida da sua saúde e investe em produtos de alta qualidade, precisa conhecer a loja Arquitetura do Sono. Lá você encontra as melhores opções de colchões e produtos para a saúde do seu sono. Eu estou na Arquitetura do Sono, vou conversar com Mariana Pesca, arquiteta. A gente já tem trabalhado bastante aqui com a Arquitetura do Sono, né Mariana? Já, já. A gente já conseguiu fechar dois clientes. Na verdade, a Josi e o Edson me chamaram para conhecer o produto e eu me encantei. A partir do momento que eu me encanto... É mais fácil, né? Passar para alguém, né? Então, na época eu estava com dois clientes que eu achei que o produto se encaixava super bem. Eles tiveram a mesma impressão que eu, vieram à loja e foram conquistados pelo produto. E uma já está usando há alguns meses, está super satisfeita. E a outra a gente acabou de entregar essa semana. Os dois são articulados, né? Igual esse aqui. Igual esse aqui. Levanta a cabeceira, as pernas. Então, a gente tem todo aquele conforto para fazer uma leitura, para ver TV. Enfim, a gente faz o que quer na cama, né? Exatamente. Fica super confortável, né? Com o importante que a coluna fica toda encaixada, porque às vezes a gente acaba colocando um monte de travesseiro para tentar se acomodar. E não se acerta, né? E não se acerta. Aí, agora já está até me conquistando. Eu estou precisando de um desse. Vamos ver quando que a gente vai conseguir, porque realmente eu acho que é um produto importante. A gente passa muito tempo do nosso dia na cama, né? É. Então, a gente tem que estar bem acomodado. Dormir bem faz bem em todos os aspectos. No outro dia, a gente acorda, dá vontade de trabalhar, dá vontade de se mexer, de fazer as coisas. E quando a gente dorme mal, parece que o dia não termina nunca. Sem dúvida. Então, é bom dormir bem. E essa vantagem do articulado, bipartido, é interessante porque, assim, nem sempre o casal tem o mesmo conforto, a mesma forma, né? Então, é legal aqui que eles também fazem de acordo com o peso, com a transpiração, os tecidos. Eu acho isso, assim, isso foi uma das coisas que mais me impressionou. Tu é bastante exigente justamente porque tu trabalha com o público exigente também, né? Então, tem que ser no mesmo, tem que ter equilíbrio isso, né? Eu também, tá? Mas, assim, eu acho que qualquer cliente tem que saber quais são os benefícios do produto que ele está comprando. É verdade. Por mais simples que aquele produto seja. Até porque tu vai exigir cá, então tu tem que saber o porquê que tu está exigindo, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, claro, aqui mesmo tem colchão, a gente está falando só dos articulados, né? Tem colchões que não são articulados. Mas, assim, entre ele ter um colchão normal de qualquer marca, ou ele tem aquele colchão normal feito para ele, para o peso dele, isso é muito bacana. Então, eu acho que é nesse ponto que tem que pegar, que tem todas as linhas e a gente vai vendo o que se adapta para cada cliente em termos de custo e de conforto. E o arquiteto, ele está cada vez mais abrangendo muitas coisas que antes passavam, meio que não percebiam muitos detalhes, né? Do tipo, hoje o arquiteto pode sim indicar a cama para o cliente. Tinha uma época que só dizia assim, olha, compra a tua cama, o teu quarto está pronto, agora escolhe a tua cama que pode ser de 1,60 ou 1,40, né? Hoje não, o arquiteto já fala, olha, na tua cama, no teu quarto pode colocar uma cama articulada, eu vou colocar uma TV no painel, então tem isso. Tem tanto de distância da cama até a TV. Tudo isso são detalhes que hoje o arquiteto pode indicar. A questão do conforto, olha, para tu dormir bem, escolhe um colchão que tenha isso, 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 tal material, tal tecido para respirar melhor. Então, tudo isso o arquiteto já entende hoje, né? Já fica mais fácil para o cliente também. Não, sem dúvida, sim. Outro dia me perguntaram o que era arquitetura para mim. Eu acho que é a arte de melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Está muito mais abrangente, né? É muito mais do que o estético, o funcional, né? Que cabe ao arquiteto determinar. Eu acho que, assim, a gente saber o que a gente está comprando e para que situação, né? Isso não só na cama, vamos supor, no sofá, tem sofá de dois e sofá de 15, 20 mil reais. Por que essa diferença? Não é o design, é a qualidade, é o que está agregado ali, né? É, tem tudo agregado naquela história. E a gente vai ver onde que cada item desse, dentro de cada valor, vai entrar no projeto. É, é verdade. Como na arquitetura do sono, tem uma cama simples, mas como tu falou, que é feito para aquele biotipo, para aquela pessoa, para aquele tamanho, para aquele peso da pessoa. E também tem as camas que, além disso, são articuladas, tem massageadores. Então a gente escolhe até onde pode chegar, né? Sim, não, é exatamente isso. A gente vai vendo como que se encaixa. E essa questão da massagem é muito interessante, assim, que hoje em dia ou tu está na cama, ou tu está na cadeira do escritório, ou às vezes tu está no sofá da tua casa. E aqui, o que eu achei interessante, até comprei um massageador portátil, que eles têm vários tipos de componentes que se adequam a essas situações do teu cotidiano, né? Do dia a dia da gente, né? Exatamente. Então, assim, um dos clientes que fechou a cama, por enquanto ele fechou a cama, mas ele já me falou, olha, no escritório, eu já olhei, eu estou querendo, de repente, aquela cadeira que faz massagem. Aquela que você estava sentadinha ali numa boa quando eu cheguei, né? Eu estava. Eu me atrasei para a entrevista, a Mariana estava ali, tranquila. Eu falei, a Mariana está tranquila, eu estou atrasada, ela está tranquila. Claro, ela estava ali recebendo massagem, estava numa boa, né? Sou outra pessoa. Sou outra pessoa. Ainda bem que eu me atrasei. Então, eu acho que são coisas muito interessantes e que só agregam valor para a qualidade de vida das pessoas. Tanto no trabalho, quanto na hora de dormir, né? Em casa. Então, hoje as pessoas buscam muito isso. A estética e o conforto, né? Exato. Tem que dormir bem, tem que estar bem no dia a dia, no trabalho, para que tudo fique melhor. Sem dúvida. Se a gente consegue aliar as duas coisas no mesmo produto, eu acho que... É o essencial, né? É o essencial. É o que todo mundo busca. É, com certeza. Muito obrigada. Obrigada também. Sucesso sempre. Obrigada pra nós. Um beijo, tá? Obrigada. Esse foi o último programa Invasão de 2012. E eu quero aproveitar para agradecer a todos os clientes e parceiros que durante este ano investiram e acreditaram nesta parceria de sucesso. Afinal, são 12 anos de experiência na área de comunicação, promovendo a imagem positiva das empresas, produtos e serviços com muita credibilidade, ética e, acima de tudo, respeito ao ser humano. E eu posso afirmar que 2012 foi um ano de muito sucesso e realizações, pois a cada dia pude conferir de perto o retorno positivo relatado pelos meus clientes, amigos e parceiros do programa Invasão, que, satisfeitos com os resultados, continuarão conosco agora em 2013. Agradeço também a todos que estão participando ativamente nas redes sociais, no Facebook do programa e também no nosso site, que está sempre atualizado. Eu quero agradecer a minha equipe, que junto comigo faz da excelência um hábito em busca da perfeição. Desejo a todos um ano novo repleto de muita paz, saúde, amor, sucesso e felicidade. Um beijo e até lá!